Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal a Rádio Edson, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui desta está tudo ótimo. Pessoal, este curto vídeo que eu vou fazer agora é para agradecer os vossos forços. Se quiserem ver, já temos os primeiros apoiantes, que já apagam a mensalidade deles, que começou pelo meu grande amigo, o Baba Ayaga. Não se esqueçam de irem ver o canal dele, de subscrever o canal dele, que é um gajo de 5 estrelas. Pá, eu ajudei-me muito, estamos jogando muito a desenvolver também este canal, por isso, ajudei-me também. Além disso, estamos todos os dias a bater metas, já só nos faltam cerca de 200 horas para chegar ao segundo patamar de monetização, o que é uma coisa absurda. Em menos de uma semana, conhecemos 100 e tal horas de visualização, quase 200 horas de visualização, aliás, o que é uma coisa extraordinária. Vocês são o máximo, continuem o esforço que vocês estão a fazer, que são demais. Não se esqueçam, temos sempre a possibilidade atualmente de apoiar o canal, com os 3 patamares que eu tinha falado nos vídeos anteriores. que é um patamar de 1,99, o outro de 4,99 e um de 14,99. Estes patamares são muito bons, os mais baixos são mesmo porque quase toda a gente poder aderir e não gastar muito dinheiro. Não consegui fazer patamares mais baixos porque o YouTube não me permite, porque a minha ideia é perfeita um patamar a começar a 1€, mas não consigo. O YouTube não me permitiu. Poderá ir mais para a frente. Poderá ir mais para a frente se quer ter essa hipótese e quando eu tiver, vou-lhe fazer um patamar o mais baixo possível. E pronto, basicamente é isto que eu queria falar com vocês. Agora vamos aproveitar e passear um bocadinho, ver as listas para lá da avenida. Como eu lhe disse, espero bem que a vossa avenida tenha andado a correr bem. É a minha. Tenho andado a sorrir graças a vocês. Sou-vos muito agradecidos. Espero bem poder-vos retribuir estes valores mais para a frente. Ajudar o máximo possível a comunidade. Estou muito grato. Além da gratidão que eu tenho que ver se já está. Vamos falar de outra coisa para não ser só. É o que eu lhe disse, o que eu lhe disse, o que eu lhe disse. Então já virou as novidades sobre motos e etc. Tem a nova BMW 1300 GS. Vai sair com umas carregagens monstruosas. Uma mota muito engraçada. Espero bem que mais para a frente consiga ou elevar ou fazer um test drive desta mota. Para vos trazer para o canal seria espetacular. Uma mota que muita gente gosta. Outra mota que eu queria trazer para o canal para fazer um test drive. E essa se calhar entretanto são capaz de conseguir. Seria a Ducati Scrambler 800. Uma mota que eu gosto muito também. Que eu acho que é a nível preço e qualidade. É uma mota muito boa. Já com muita capacidade de sacrilista. O que eu acho que vocês iam adorar com os novos feitos e desenhos que eles têm na Ducati. Gostava de mais para a frente também alugar uma Ducati Diável que eu também trazer para o canal para vocês verem. Estudar e verem como é a mota. Terem a minha opinião sobre a mota. Tudo isso são projetos que eu tenho para o futuro. Para o nosso canal. Também queria ter uma viagem. Não sei se vou conseguir já para o ano. Mas se não conseguir para o ano quero. Talvez daqui a dois anos trazer. Uma viagem para o salão Eikma em Milão. Gostava de vos ir mostrar o salão. Vos mostrar as novidades. Todas em primeira mão. É um salão espetacular. Onde sai todos os anos. As novidades todas. De todas as marcas. Estará sempre tudo. As motas com salto. E as motas já previstas em produção. O que pode ser muito bom. Pronto. Este videozito mais curtido. Este videozito mais curtido foi mesmo para vos agradecer. E agradecer ao meu grande amigo Baba Yaga. Que graças a ele já tem. Graças a ele já tem o meu primeiro apoiando. Que foi ele. Vão lá ajudar o homem também. Vão lá ajudar o meu colega. Subscrevam ao canal dele. Tem o link do canal dele nas minhas descrições. Pessoal. Não esqueçam de dizer que vocês vêm da minha parte. Que é para saber também. E não se inscrevam. Se gostaram deste video. Deixem um like. Comentem o video. Subscrevam ao canal. E não se inscrevam. Tentei apoiar se for preciso. Está bem? Obrigado meus amigos. Até logo. Tchau tchau.